Bom dia para todos, para todas, para todes, com imenso, mas muito imenso prazer que recebo aqui, Berna Reale, Léo Scant, Paola Berenstein, Fabiana Dutra Brito, pra esta conversa que me é tão cara e tão importante que é a questão da poética da rua, poética nas ruas, e eu amplio isso pra falar sobre cidade, sobre relação entre arte e cidade, o artista e a cidade, o papel da cidade na arte, o papel da cidade no trabalho do artista, possibilidades de aproximação da cidade, como que essas questões se dão, né? Isso faz parte do nosso módulo verde e do nosso módulo azul, são os materiais que a gente propõe para que todos pesquisem, e a partir dessa pesquisa é que vão surgir os materiais para cenas, que vão ser apresentadas em duas etapas diferentes, né? Um pouco para que Berna, Fabiana, Paola e Léo entendam o motivo dessa nossa discussão aqui. A gente propõe que essa conversa seja feita com todos os cursos, para que todos tenham a mesma aproximação dos temas, né? Então é por isso que a gente traz aqui, artistas, pesquisadores, para que a gente possa discutir. Alguma coisa para completar, Chico, dessa introdução? Ou seguimos? Ah, seguimos. Tá. Então, a gente pensou numa organização que é dar voz à Berna primeiro, depois vem Fabiana, depois Léo e Paola encerra com as falas. Cada uma terá em torno de 20 minutos. O Chico vai anotar aquelas pessoas que estão interessadas... Fabiana e Paola trocaram, né? Ah, é, desculpa, é. Paola e depois Fabiana, esqueci. O Chico vai anotar quem quer fazer perguntas, se inscrevam no chat para que a gente possa deixar fluir as falas e, ao final das quatro falas, a gente abre diretamente para vocês poderem dialogar e poderem levantar as questões que vocês têm que levantar. Chico tem o material da Berna para disponibilizar, não sei se já disponibilizou. Já vou jogar no chat aqui. Tá. Bom, então eu vou fazer as apresentações aqui, vou ler as mini-bios de cada uma para que eu possa apresentá-las. Então, começando pela Berna, que vai ser a primeira a falar, nascida em Belém do Pará, em 1965, é uma artista visual brasileira e perita criminal no Centro de Perícias Científicas do Estado do Pará. Por meio do uso de seu corpo em performances e instalações, propõe reflexão sobre o momento sociopolítico contemporâneo, com especial ênfase na temática da violência. Reale estudou arte na Universidade Federal do Pará e participou de diferentes individuais e coletivas exposições no Brasil e também em outros países, como Alemanha, Portugal, Itália e Inglaterra. Integrou a representação brasileira na 56ª Bienal de Veneza, realizada em 2015. Na sequência, teremos a fala de Paola Berenstein Jacques, que é professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora CNPq e coordenadora do grupo de pesquisa Laboratório Urbano. É autora dos livros Le Favelas de Rio, Estética da Ginga, Estétique de Favela e Elogio aos Errantes. Na sequência, fala Léo Escante, que é multiartista amazônida. Amazônida, é isso mesmo. Iniciou nas artes cênicas em 2010, na cidade de Porto Velho, Roraima, onde participou de grupos de teatro, dança e ateliê de pinturas. Com mais de 10 anos de atuação e formação contínua entre processos criativos, colaborações, projetos e lutas. Léo Escante segue sua caminhada, que passa pela graduação e licenciatura em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas. Ocupação e gestão do espaço criativo Casa Passarinho, no centro de Manaus, e agrupações Monacoletiva, Associação Criolas de Quilombo, Movimento Levante Mal, Mobiliza Cultura Amazonas, Triplicarte. Encerrando as falas, Fabiana Dutra Brito, professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, onde é pró-reitora de extensão universitária desde setembro de 2014. Possui licenciatura em dança, na UFBA, mestrado em artes, na USP, doutorado em comunicação e semiótica na PUC, pós-doutorado em arte pública na Bauhaus Universitat Weimar e estágio sênior no Cresson. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Laboratório Coadaptativo LabZat e colaboradora do Grupo de Dança Sena 11 e Alejandro Armez. Bom, lembrando que a todos, se puderem fechar as câmeras e os microfones, porque a gente está transmitindo pelo YouTube e isso organiza melhor a nossa transmissão. Depois, quando for o momento das perguntas, a gente vai pedir para que todos e todes abram as câmeras. Então, eu vou lançar aqui as três perguntas, que nada mais é do que isso que eu falei na abertura, uma tentativa de entender como que se dá essa aproximação da cidade, como que se dão essas relações com a cidade, como que se dão essas escolhas dos espaços públicos, porque não é simplesmente ir para a cidade, qual o sentido, qual a intenção disso, o porquê disso. Acho que são questões que seria importante a gente abordar aqui para poder começar a conversa. Então, as perguntas são, é possível estabelecer vínculos e relações entre corpo, espaço e criação, especificamente na nossa experiência enquanto habitantes de grandes metrópoles entre artistas e cidades? Segunda questão, de que maneira a cidade pode interferir no processo criativo artístico ou ser parte fundante deste? E, a partir disso, qual seria então o papel, se é que podemos chamar assim, da cidade nesse vínculo? Por fim, com tais relações estabelecidas, seria possível elencar hipóteses e ensaios de aproximação para com a cidade? Tendo como viés a arte, quais são as abordagens possíveis no encontro de corpos, objetos, espaços e afetos na dinâmica urbana? Bom, lançadas as questões, abrimos as nossas falas com Berna Reale, a quem eu agradeço muito a presença aqui, também agradeço muito Paola, agradeço muito Léo e agradeço muito Fabiana por disponibilizarem seu tempo neste nosso sábado semi-chuvoso aqui em São Paulo. Muito obrigado e vamos em frente. Bom dia, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite do Guilherme da Escola São Paulo. É um enorme prazer estar nessa mesa com essas pessoas que têm uma experiência enorme numa área que eu admiro muito, que é a arte cênica. Me sinto privilegiada com esse convite, mais uma vez obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui no sábado, os participantes, os alunos. E o Guilherme me lançou essas questões e eu achei muito propício participar. Eu realmente não costumo aceitar convite se for de uma área que eu não me ache que eu faço parte. E a cidade, na realidade, eu aceitei esse convite porque a cidade é extremamente importante no meu trabalho. Eu trabalho já há algum tempo na área de artes visuais, mas a questão do coletivo. O coletivo é, na realidade, o que permeia o meu trabalho. Eu pedi para o Chico colocar aí, que é a pessoa que está nos apoiando, que eu já sei que é um cara que domina a luz e está ajudando a gente nesse processo dessa mesa. Coloca a disposição PDF que eu fiz e aí vocês têm alguns trabalhos que vocês podem ver. E vocês vão ver que eu, na realidade, trabalho com questões sociais. E, para trabalhar com questão social, eu escolhi a violência como foco. E não tem como você trabalhar com violência trabalhando com a individualidade. Então, a partir do momento que eu trabalho com o coletivo, claro que eu trabalho com a cidade. E eu entro para a cidade, na realidade, apesar de ela já estar no meu trabalho desde o início, porque a minha primeira exposição foi falando do ex-voto, que era a questão da promessa na cidade de Belém, que é uma cidade que tem a maior procissão religiosa do mundo, que é o Sírio, de Nazaré. Quando eu faço uma instalação sobre as mulheres que participam disso, eu já falo da cidade. Mas, como a questão aqui na mesa é falar do corpo e cidade, na realidade, mais especificamente entrando nessa cidade, eu escolho por falar da questão da performance. Eu começo a fazer performance em 2009. E foi a primeira vez que eu coloco o meu corpo como artista e não o corpo de terceiro na cidade. Onde a cidade é importante? O espaço da cidade. Para eu estar na cidade, eu preciso, na minha concepção como artista, conhecer o mínimo desse espaço. Então, eu escolhi... Na primeira vez que eu fiz um trabalho, eu escolhi o espaço da cidade que eu convivia desde criança, que era o Ver o Peso. O Ver o Peso é o espaço de Belém, é o nosso espaço talvez mais turístico, e é a nossa maior feira a céu aberto. E eu escolho esse espaço da cidade para me colocar em cima de uma mesa, e coloco vísceras em cima de mim, e espero os urubus circularem na minha volta, para falar da questão da violência, de como esse corpo está servido. A cidade, ela entra não só como um cenário, não só como espaço, mas ela entra também como conceito. Porque quando eu me coloco numa feira, que é um lugar de partura e de miséria, eu uso esse espaço da cidade como espaço físico, mas também um espaço conceitual. E isso, a partir de 2009, vem permeando o meu trabalho. Quando eu escolho um espaço para adentrar na cidade, eu escolho um espaço que converse com a ideia que eu tenho para esse trabalho. Então, nunca é qualquer espaço, nunca é qualquer área da cidade, e nunca é só pela questão estética. Sempre é pela questão estética, conversando com a questão conceitual. Então, se vocês forem verificar nos meus trabalhos, eles sempre estão tentando reunir as duas questões para conversar sobre o que eu quero falar, sobre o assunto que eu quero propor. Uma coisa muito importante que eu penso que eu posso contribuir para vocês é a questão do respeito também pelos transeuntes da cidade. Por exemplo, nós, artistas, nós temos uma questão muito grande com a liberdade, né? A gente acredita que a arte é totalmente livre. E você esquece, muitas vezes, que a cidade não é só do artista, que a cidade é de todo mundo. E, muitas vezes, você entra no espaço da cidade... Guilherme, me desculpe se eu estiver fugindo do assunto. Mas você entra no espaço da cidade e você esquece dos transeuntes que vão estar naquele momento que você está fazendo o seu trabalho ou adentrando o espaço ou passando por aquele espaço que também estão convivendo com aquele espaço. E você vai para a cidade, você tem que se preocupar que aquele espaço também não é só seu e que aquelas pessoas podem ou não aceitar a sua intromissão naquele momento, no espaço que também é delas. Então, para mim, eu sou uma artista que trabalho com fotografia, com vídeo, com performance, mas, para mim, o trabalho que mais me move, que mais me joga adrenalina é a performance na cidade. Porque ali eu entro no espaço com uma expectativa de que pode acontecer qualquer coisa. Você está invadindo um espaço que não é só seu. O artista está amparado pelo artigo 5º da Constituição, que diz que você tem liberdade de expressão. Mas, muitas vezes, o artista esquece que ele tem o quê? Dar publicidade. Não pode ser anônimo. Ou seja, por que você tem que dar publicidade na cidade? Porque alguém que se incomode e tenha o mesmo direito que você pode processar você e tem esse direito. Então, o que eu faço? Toda vez que eu vou para a cidade, toda vez que eu vou fazer uma performance de rua, eu dou ciência à autoridade, dizendo que eu sou uma artista e que eu vou fazer uma performance no período tal, no horário tal, na rua tal, e que meu nome é tal, e meu endereço é tal, e meu contato é tal. Porque quem quiser me processar pode me processar. e é assim que eu tenho trabalhado desde 2009. Já vão fazer, o quê? Doze anos, né? Ou treze, quatorze, sei lá. Esqueci o que conta. Mas é dessa forma que eu ajo por respeito às outras pessoas da cidade. Uma outra questão do corpo e da cidade que eu acho importante falar para vocês é que eu não, por exemplo, eu não faço nenhum trabalho sem eu conhecer, no mínimo, o espaço da cidade. Por exemplo, eu tenho recebido convites para fazer performance de rua em vários lugares, e eu sempre me pergunto quanto tempo eu tenho para fazer. E é muito engraçado que as pessoas falam ah, você pode chegar três dias antes, uma semana antes e para fazer o trabalho. E eu nunca posso aceitar. Eu não posso aceitar porque eu não posso sentir a cidade. Eu não posso conhecer a cidade em três dias. O mínimo, sabe? Então, a maioria das performances que eu faço é em Belém. Por que em Belém? Apesar de eu ter feito performances em outros lugares, inclusive em outros países, mas Belém é o lugar que eu conheço de cima a baixo, é um lugar onde eu nasci, é um lugar que eu conheço praticamente todos os bairros, é um lugar onde eu sei o fluxo, aonde eu entendo a cidade. Então, é necessário você conhecer a cidade. Outra coisa que eu acho importante falar é a questão da escala. quando a gente vai para a cidade, você tem que estar ciente de que o que você vai fazer vai entrar numa escala que você não domina. É uma escala que é imensurável, que é a escala da cidade. O céu é infinito, o espaço do seu lado tem proporções absurdas, então você sabe que você é ínfimo perto da escala da cidade. Isso é muito importante, para mim é muito importante. Então, o que eu tenho que pensar? O que eu vou criar para que tenha o mínimo de curiosidade ou o mínimo de reflexão nas pessoas que estão passando naquele momento por aquela área? Eu sempre tenho que pensar que eu sou ínfima, que eu sou menos que uma gota no oceano. A partir dessa escala mínima, dentro de uma escala absurda, é que eu crio o meu trabalho. Guilherme, passei do tempo, desculpa, mas é assim, isso que eu penso que eu posso contribuir como uma artista que trabalha o seu próprio corpo na cidade. Eu acho que uma coisa a mais também que eu posso falar é que eu levei muito tempo, pelo menos uns dois anos, para colocar pessoas junto de mim no trabalho. Então, eu comecei primeiro com quatro elementos junto comigo, depois eu fui para 50 e o meu último trabalho já foi com 120 pessoas. Então, eu adentrar a cidade com 120 pessoas, foram 100 integrantes da performance, mais eu e uma equipe de apoio, cinegrafista, o pessoal que faz o lanche, que é uma coisa também muito importante que eu acho que se tem que ter essa preocupação com três coisas que, para mim, são importantes. Eu não trabalho com voluntariado, eu não peço para nenhum artista trocar trabalho comigo, todo mundo, eu só faço um trabalho quando eu consigo patrocinar e todo mundo é pago e é pago no dia, é pago na hora, nunca recebe depois. Apesar de eu fazer trabalho voluntário como cidadã, eu tenho um trabalho, mas como artista eu não aceito, eu acho que todo mundo tem que ser pago. e outra coisa que eu me preocupo muito é com a questão da segurança de todo mundo, sempre tem uma ambulância e com a questão de você dar ciência e pegar autorização. Eu tenho contrato, tenho uma equipe que faz todo o contrato antes, as pessoas, reuniões e reuniões e uma coisa básica, todo mundo só começa o trabalho alimentado, então eu não sei se a pessoa se alimentou em casa, então antes de uma reunião, antes de uma performance, todo mundo tem que se alimentar e todo mundo tem que estar lá com o mínimo de condições de saúde e alimentação para trabalhar. Desculpa, gente, se eu tomei muito tempo. Não, você ainda tem sete minutos, se você quiser. Isso não é fácil, isso não é fácil, por exemplo, esse trabalho, só para quem tem curiosidade, que eu reuni 120 pessoas, que é um trabalho que está em São Paulo agora no CCBB de São Paulo, chama-se Ginástica da Pele, quem quiser vai ficar até final de março, pode olhar, não está nesse PDF, que é um trabalho que eu fiz antes da pandemia, eu fiz em julho e começou a pandemia em dezembro, que estourou na China e depois na Europa e chegou no Brasil em fevereiro, mas é um trabalho que vocês podem ver. Eu levei meus trabalhos hoje em dia de performance de rua, eles não conseguem ser realizados com menos de um ano de preparação e esse trabalho eu levei mais de dois anos e meio para fazer e eu consegui que 30 pessoas me apoiassem durante um ano depositando mensalmente um dinheiro para eu realizar essa performance porque foi a performance mais cara que eu tinha que pagar 120 pessoas. Então, é tudo planejado e eu sou uma artista pobre, não sou uma artista rica, claro que hoje em dia eu vendo o meu trabalho, eu tenho uma galeria, mas eu não me considero uma artista miserável, claro, eu sou privilegiada, eu tenho casa, moro na casa da minha mãe, mas eu não sou uma artista que eu possa bancar uma performance, mas eu tenho uma galeria, eu posso vender meu trabalho e eu reverto todo o meu dinheiro para realizar um outro trabalho. Isso é uma coisa que me faz extremamente feliz e incentivar as pessoas que estão começando porque não é fácil, não é fácil fazer arte, ninguém me diga que se faz arte do nada, só porque atividade não se faz, a gente tem que ter o mínimo de recurso para fazer e eu sempre escrevo um projeto, corro atrás de patrocínio, penso numa estratégia de como conseguir dinheiro para realizar o meu trabalho e eu sei que a gente luta com muita dificuldade e não é fácil, mas com planejamento, com um longo período de preparação, você acaba conseguindo. Claro que eu sou uma artista que eu queria ter recurso para fazer coisas assim, eu nunca esqueço, só contando, terminando esses minutinhos, que quando eu comecei a fazer performance, essa que eu estou em cima da mesa, eu tinha que escolher ou eu filmava ou eu fotografava, porque era muito caro fazer os dois e era mais barato fotografar, então é uma das únicas performações de rua que eu não tenho vídeo, depois eu tentei filmar as fotos, animando, mas era muito caro, aí depois eu consegui filmar, aí depois eu consegui, que os meninos que filmam comigo até hoje falaram para mim, existe uma coisa muito legal que é grua, que você coloca assim e a câmera corre, gente, isso deve ser fantástico, eu nunca esqueço que cantando na chuva, aquele que eu estou no lixão, tem uma grua, e eu levei uma grua, aí eu fiquei apaixonada, eu só queria grua, aí quando apareceu o drone, aí olha, agora tem drone, eu falava, cara, tem um negócio que voa, aí a gente pode filmar, e aí nesses 100 integrantes tem drone, sabe? E aí eu fico assim, apaixonada, e o meu sonho, por exemplo, quando eu vejo diretores aqui de teatro, o meu sonho é ter um dia um diretor que eu possa conversar, o que a gente pode fazer, enfim, eu vivo sonhando e eu sou uma artista chata para caramba, eu sou uma artista que eu não gosto de trabalhar com nada, alternativo, eu sou tipo Joãozinho 30, eu gosto de luxo, eu gosto que as minhas performances sejam com o melhor figurino, com a melhor roupa, que os meninos estejam bem confortáveis, cada short de nártica da pele que eles usaram foi feita para eles, o tamanho deles, então eu sou insuportável, gente, é isso. muito bom, muito bom, vamos direto a Paola, a tua fala suscita muitas questões, mas vamos deixar fluir, Paola, é contigo então. Direto assim? Então, vamos, está sem som, Guilherme, está sem som. eu acho que vamos jogando aí, vamos jogando as questões. Bom, então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito o convite, né, da Dione, Guilherme, pelas questões, sobre essas relações entre arte, corpo e cidade, e aí eu lembrei algo que você não falou, que nos une, eu e Fabiana, que é a plataforma Corpo Cidade, que você não falou, mas que é, a gente tem trabalhado juntos com essa questão já faz muito tempo, né, e aí eu deixei para vocês aí o link no bate-papo para a plataforma Corpo Cidade, que tem algumas das nossas encontras, eu lembrei muito do primeiro encontro com os trabalhos da Berna, enfim, então a gente já vem trabalhando com essa questão há bastante tempo, eu na Faculdade de Arquitetura, Fabiana na Escola de Dança, então, de alguma forma, a gente tem tentado juntar esse corpo e cidade, tudo junto aí, numa só ideia. Então, mas hoje eu não vou falar disso, quem vai falar mais dessa questão é a Fabiana, no final, eu vou tentar responder de forma indireta, assim, as perguntas do Guilherme, né, eu não vou recorrer a artistas, nem urbanistas, mas a um filósofo, que era amante de cidades, e também crítico literário, que é o Walter Benjamin. Eu vou tentar apresentar, bem rapidamente aqui para vocês, um livro, o argumento de um livro, que eu estou terminando com uma colega da UFMG, que se chama Rita Veloso, e o livro vai se chamar O Enigma das Cidades, ensaio de epistemologia urbana. Bom, cada cidade é um enigma para o Walter Benjamin. Então, investigá-las, quando se quer pensar a experiência urbana e as suas formas de narração, é o nosso maior desafio. Então, nós partimos de um modo singular, como o Benjamin narrou a sua própria experiência urbana em várias cidades diferentes, nos anos 1920 e 1930, sobretudo na Europa. Cada cidade é uma pluralidade de diferentes fragmentos urbanos, que são processualmente montados, desmontados e remontados. Um jogo de montar. Assim, a própria cidade pode ser pensada como um enigma, uma cidade enigma. Eu vou citar o Benjamin para vocês. Ele diz o seguinte, no livro das passagens. O enigma é um fragmento que, combinado com outro fragmento, forma um todo. O mistério, ao contrário, sempre foi evocado pela imagem do véu, este velho cúmplice da distância. A distância aparece velada. Ao contrário da pintura renascentista, por exemplo, a pintura barroca jamais se comprometeu com esse véu. Mais do que isso, ela o rasga de maneira ostensiva. E, como demonstram os afrescos de suas abóbodas, traz a distância celestial para uma proximidade que deve surpreender e confundir. Aquelas igrejas barrocas. Então, a ideia de cidade enigma é um modo de aproximação e conhecimento das cidades em transformação. Podemos pensar a cidade a partir dessa proximidade que deve surpreender e confundir, que, como na pintura barroca, rompe com o véu, rasga o véu da distância. Apresentar e narrar a cidade enigma em toda a sua complexidade não significa tentar decifrá-la como um hieroglifo, mas sim experimentá-la e compreendê-la como enigma. Eu cito novamente o Walter Benjamin, agora no texto da infância em Berlim por volta de 1900. Ele diz, saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade como alguém se perde numa floresta requer instrução. Nesse caso, o nome das ruas deve soar para aquele que se perde como o estalado graveto seco ao ser pisado e as vielas do centro da cidade devem refletir as horas do dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro. Essa arte aprendi tardiamente. Ela tornou real o sonho cujos labirintos nos mataborrões dos meus cadernos foram os primeiros vestígios. Então, o enigma das cidades ele não convoca somente as figuras mais conhecidas do detetive ou do homem da multidão como em Paul ou do flaner ou do trapeiro como em Baudelaire. Mas Benjamin recorre às crianças. Essa figura por excelência dessa experimentação imaginativa como a gente viu nessa descrição em Infância em Berlim. A cidade enigma requer instrução. Ele diz. Num texto autobiográfico crônica berlinense que é considerado uma espécie de tete a tete de uma criança com a cidade de Berlim o Benjamin foi ainda mais específico com relação a essa instrução para se perder nesse labirinto cidade. Ele diz. Não encontrar o seu caminho numa cidade que pode ser desinteressante e banal é algo para o qual precisa de ignorância. Nada mais. No entanto perder o seu caminho numa cidade tal como perder o seu caminho numa floresta já requer uma formação completamente diferente. Então os letreiros das lojas e os nomes das ruas passantes telhados quiosques ou tabernas devem falar com a pessoa que se desvia como a súbita quietude da clareira em cujo meio um lírio surge. estas artes de errar foram me ensinadas por Paris que realizou o sonho cujos primeiros vestígios foram labirintos nas folhas dos meus cadernos. Então entender a cidade como um enigma o perder o caminho numa cidade exercitar essa arte de errar requer uma formação completamente diferente. Porque aquele que erra pela cidade que pratica seus desvios aprende a ouvir o que a própria cidade fala a sua língua singular e como explica o Benjamin os letreiros das lojas os nomes das ruas das passantes dos telhados dos quiosques das tavernas devem falar ao errante ao desviante ao viajante da mesma forma que essa outra língua urbana já é ouvida pelas crianças crianças que nem sabem ainda ler ou ainda pelos flaneiros pelos trapeiros pelos colecionadores aqueles que erram pelas ruas esta fala ou essa língua urbana fica ainda mais explícita num livro que é o meu preferido do Walter Benjamin que se chama Rua de Mão Única que é o único livro rua-cidade montagem que ele publicou em vida em 1928 que é dividido por fragmentos que eu chamo de imagens pensamento-cidade que reproduzem os textos já existentes em letreiros e placas na própria rua na própria rua berlinense não se trata aqui exatamente de propor de ler a cidade como um texto mas sobretudo de entender sua fala sua língua singular assim para nos aproximarmos desse enigma das cidades dessa proximidade que deve surpreender é preciso fazer a própria cidade falar ou melhor é preciso saber ouvi-la compreender essa sua língua própria singular e mais ainda criar um outro modo para traduzi-la para narrá-la numa carta que o Benjamin escreve na volta da viagem dele a Moscou que foi uma das experiências urbanas que ele mais tentou narrar ele explica os esforços de narração dele ele fala assim espero conseguir assim deixar falar a criatura até onde pude perceber e assimilar essa língua muito nova que causa estranheza e ressoa alto atravessando a máscara sonora de um meio que foi totalmente modificado então trata-se dessa proposta de deixar falar essa criatura cidade assimilar essa sua língua muito nova que causa estranheza e ressoa alto como um amplificador no caso de Moscou por seu desconhecimento da língua russa a experiência corpórea e aí as corpografias urbanas como a gente chama que a Fabiana vai explicar para vocês depois essa linguagem dos gestos urbanos ou como ele fala da experiência rítmica da cidade fica mais evidente ainda nos textos do Walter Benjamin ele abre um ensaio sobre Moscou convocando a experiência de Berlim por exemplo ele escreve por meio de Moscou se aprende a ver Berlim mais rapidamente que a própria Moscou em uma emissão de rádio que ele chamou de o dialeto berlinense ele fazia essas peças radiofônicas para crianças Benjamin falou sobre a cidade de Berlim ao tratar da língua da cidade grande ele cita Alfred Doblin que é o autor de Berlim Alexander Platz que tinha participado desse mesmo programa de rádio e que Benjamin considerava um excelente narrador de cidade eu cito novamente Benjamin todas as línguas se transformam rapidamente mas a língua da grande cidade se transforma mais rapidamente ainda do que nas regiões rurais escutem agora e comparem com a pequena história anterior o discurso de um pregoeiro de hoje em dia o homem que escreveu esse texto se chama Doblin e veio falar de Berlim a vocês num dos últimos sábados com certeza ele não reproduziu exatamente tudo o que ouviu muitas vezes se postou ali na Alexander Platz para ouvir as pessoas que vendiam seus troços e dali retirou o melhor para colocar em seus textos de uma outra vez se vocês quiserem trago mais histórias sobre o berlinês mas não há a menor necessidade de vocês ficarem esperando quem abrir os olhos apurar os ouvidos e caminhar por Berlim poderá reunir muito mais dessas belas histórias do que as que eu contei hoje aqui no rádio bom então o Benjamin ele enfatiza que o narrador de Berlim o Doblin não reproduzia exatamente o que ele ouvia mas do que ele teria ouvido na Alexander Platz ele retira o melhor para colocar nos seus trabalhos nos seus textos no ensaio sobre o romance esse romance de Doblin Berlim Alexander Platz escrito em 30 o Benjamin enfatiza esse modo de narrar a cidade a partir da própria cidade da experiência urbana do narrador ouvinte que capta essa língua urbana que traduz a fala da cidade grande e consegue narrá-la visceralmente ele diz sobre o romance de Doblin o livro é um monumento a Berlim porque seu narrador não se preocupou em cotejar a cidade com o sentimentalismo de quem celebra a terra natal ele fala a partir da cidade Berlim é seu megafone mas uma questão prévia se impõe por que o livro se chama Berlim Alexander Platz o que é em Berlim Alexander Platz praça é o lugar onde se dão nos últimos dois anos as transformações mais violentas onde guindastes e escavadeiras trabalham incessantemente onde o solo treme com o impacto dessas máquinas com as colunas de automóveis e com o rugido dos trens subterrâneos onde se escancaram mais profundamente do que em qualquer outro lugar as vísceras da grande cidade parece que o Benjamin está falando com a Berna são essas vísceras da grande cidade que como Dublin Benjamin buscava identificar compreender e narrar sem dúvida as cidades são também pra ele como Berlim para o Dublin um megafone um amplificador Berlim perdão Benjamin ele expunha essas entranhas da cidade experimentada ele escavava as suas camadas de tempo coexistentes como um tripeiro um rubu ou um arqueólogo ele se referiu a esse modo específico de escavação em crônica berlinense e num belo manuscrito que se chama um fragmento que se chama escavando e recordando que é inédito em vida e foi publicado depois como uma imagem e pensamento eu cito novamente Benjamin nesse fragmento escavando e recordando ele diz a memória é o meio onde se deu a vivência assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão soterradas fatos nada são além de camadas que apenas a exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a escavação ou seja as imagens que desprendidas conexões mais primitivas ficam como preciosidades nos sobros aposentos de nosso entendimento tardio igual a torços na galeria do colecionador e certamente é útil avançar em escavações segundo planos mas é igualmente indispensável a enxadada cautelosa e tatiante na terra escura uma verdadeira lembrança deve portanto ao mesmo tempo fornecer uma imagem daquele que se lembra assim como um bom relatório arqueológico não deve apenas indicar as camadas que se originam seus achados mas também antes de tudo aquelas outras atravessadas anteriormente então para fechar além de ouvir captar traduzir e amplificar essa língua da cidade essa língua singular da cidade o narrador arqueólogo urbano deve também escavar as suas camadas e tal exploração precisa ser cuidadosa deve avançar em escavações segundo planos mas também e sobretudo ser cautelosa e tatiante com as enxadadas na terra escura trata-se ainda de um modo de escavação que deve não apenas indicar essas camadas que se originam seus achados mas também antes de tudo aquelas outras atravessadas anteriormente em outros tempos o escavador narrador faz então emergir essas diferentes camadas do enigma urbano seus diferentes fragmentos espalhados para poder remontá-los e assim poder apresentar o enigma sempre de forma lógico contingente e incompleta então apresentar a cidade de enigma a partir dos seus fragmentos heterogêneos e anacrônicos fazê-la emergir das mais profundas camadas parece mais necessário para sua compreensão do que qualquer tentativa necessariamente redutora de deciflá-la bom era isso eu tentei responder as perguntas lançando para vocês um enigma obrigado incrível incrível essa fala e essas questões que Benjamin traz parece parece que traduz o que Berna falou anteriormente parece que a gente vê o trabalho dela a partir dessa leitura que o Benjamin faz dessa relação com a cidade achei demais isso Paula vamos seguir senão eu desvio do assunto aqui e vou cortar o Léo Léo estamos contigo agora Olá bom dia a todos é uma honra estar aqui falando com vocês ocupando esse espaço criando essas conexões eu sou artista sou multiartista manauara eu trabalho como foi falado pelo Guilherme na Minibio trabalho há mais de 10 anos com artes cênicas eu comecei fazendo teatro comecei numa oficina de teatro numa salinha do do Satége em Rondônia eu tenho essa lembrança ainda muito muito viva desses momentos dessa oficina quando eu ainda era adolescente e logo ali naquele momento naquele contato com o teatro mas de uma forma mais honesta eu já tinha feito o teatro só em escola aquela coisa toda que é muito importante também me transformou eu acredito e estar naquele lugar ir para a cidade sair da minha casa pegar o ônibus para estabelecer aquela rotina das oficinas das aulas então desde aquele momento eu já tinha meio que definido que essa era a minha vida que eu seria um artista e isso seria o meu ofício e logo daqui daquelas oficinas a gente partiu para um grupo de teatro de rua isso em Porto Velho Rondônia eu sou de Manaus nasci em Manaus mas ainda criança eu me mudei para Porto Velho Rondônia e em 2014 eu retorno a Manaus e estou aqui desde então e naquele momento a gente começou a ocupar de uma forma muito honesta despretensiosa a praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré que é um sítio que essa foto que a Priscila está compartilhando é lá nessa praça nas suas ensaios espetáculos aos domingos é uma praça bem na beira do rio é a praça que fundou a cidade a cidade nasceu a partir dessa praça e os meus antepassados trabalharam nessa praça eles vieram para a Amazônia por conta do período da borracha que no início do século XX em 1900 e pouquinho aconteceu o período do extrativismo da borracha aqui na Amazônia então em Rondônia especificamente precisava construir uma ferrovia que deslocasse que facilitasse essa exportação da borracha de uma ponta do estado à outra e essa praça representa isso tem ainda os trilhos das estradas de ferro das locomotivas tem o museu assim é um estar em um estado de negligência abandono né claro infelizmente né então é um lugar muito simbólico que nesse momento eu não tinha ainda total consciência né desse fator que já me envolvia nessa cidade né era algo muito espontâneo assim né pode passar a foto por favor Priscila que aí na próxima foto também é sempre nesses meus três primeiros anos eu sempre fazia teatro de rua né nas prazes tanto em Porto Velho Rondônia como em interiores né outras cidades de Rondônia Acre Anazônia então foi muito importante todos esses momentos até que acontece em 2014 entre 2013 e 2014 eu sou atingido por um impacto né que aconteceu nessa praça devido às construções de usinas hidrelétricas no Rio Madeira em Rondônia né construíram no Rio né na bacia do Rio Madeira essas usinas e elevou o nível da água a lagoa enchente desmoronamento as pessoas mortas desaparecidas desalojadas e inclusive a praça onde eu comecei meu trabalho onde eu me descobri né artista tão importante pra mim foi essa foto aí em um dos vagões né da estrada de Ferro Madeira Amoré também esse lugar que eu tenho muito afeto muita memória né então assim como a Berna eu os espaços onde eu atuo são muito significativos né são muito importantes são fundamentais né pra pra fazer acontecer os trabalhos aí esse trabalho ele já é o recolon que é uma reflexão sobre esse acontecimento esse impacto né das usinas hidrelétricas em Rondônia onde muitas pessoas perderam mesmo suas raízes encontraram suas paisagens desfiguradas né tiveram seus psicológicos totalmente afetados pessoas que pessoas comunidades povos indígenas também foram afetadas e e foi muito difícil assim né tudo isso aí eu fiz esse trabalho né eu ao mesmo tempo eu estava me mudando pra Manaus né pra pra iniciar a minha graduação em licenciatura em teatro pela UEA Universidade do Estado do Amazonas né e eu trouxe comigo essa sensação essa angústia essa revolta e eu comecei a me expressar esse sentimento através desse trabalho que é muito importante pra mim né o trabalho que eu mais apresentei é e também o meu primeiro solo né e e as pessoas não sabiam né nem em Manaus as pessoas sabiam o que realmente estava acontecendo então foi um grito esse trabalho pra mim é um grito é um é algo que que eu que eu que eu prezo muito e e aí logo na UEA eu conheci o o eu me envolvi mais com as práticas de teatro e comunidade e também do tecido né a dança aérea onde eu aprendi me formei nesses lugares e também foi quando eu comecei a agir mais politicamente né no meio estudantivo nos diretórios acadêmicos né em reivindicações as pautas enfim fora mim fora temer ocupa mim que fica mim para Bolsonaro enfim e e aí à medida que eu ia também apresentando né esses esses trabalhos esses solos experimentos eu comecei também a experimentar o aéreo a dança em outras possibilidades né a partir da professora Yara Costa esse é um movimento levante mal né nós somos um movimento que existe desde 2018 nós estamos na luta né por melhorias né para a categoria artística da dança do teatro das cênicas e nos envolvemos politicamente né em ações em reivindicações reuniões tratativas enfim a gente a gente começou em 2018 porque e aconteceu né aqui na cidade de Manaus uma das edições da da ANDA né da Associação dos Pesquisadores em Dança e nessa programação teve uma comissão de produção né que inseriu né como na mostra artística apenas os corpos estatais oficiais né invisibilizando excluindo né os artistas independentes e foi quando a gente né do movimento levante eu Francisco River Francisco Bayard né Dimas Medonça Tainalima né tem outras pessoas também agregadas ao movimento como colaboradores conselheiros como Amara Pacheco você é uma Bustamante Donato Tavares você é uma Bustamante que já infelizmente faleceu é mas ela ajudou muito né ainda ajuda o movimento e nós temos assim durante essa trajetória desde 2018 nós conseguimos muita coisa né para a categoria né claro que a gente vai para a luta a gente coloca a nossa cara a tapa a gente se indispõe a gente reivindica a gente não não se submete às políticas de clientelismo a gente enfim é bem difícil porque a gente também né sofre retadações mas é isso a gente faz parte da luta infelizmente né essa é uma performance muito interessante foi feita acho que em 2015 e 2016 provocada por Francisco Rida é o banquete é a performance cada banquete performance do Amazon né esse também é um experimento que foi para um audiovisual minha primeira relação né com o audiovisual foi bem legal bem interessante fazer essa esse foi um exercício né uma proposta de de viver realmente né a rua em todos os os sentidos ao máximo ao máximo e depois disso né desse aspecto de rua de vulnerabilidade a gente foi para um dos restaurantes gourmet assim mais mais chiques aqui foi um acontecimento a gente estava era um exercício de misturar o teatro do invisível né de Augusto Poal de não falar que é teatro não falar que é ação performativa e misturando com o teatro do absurdo né com a imagem do teatro do absurdo que esse gênero né de colocar de trazer esses corpos para esse cenário é e eu gosto sempre de estar né gente na natureza não tem como minhas relações com árvore com rio com parte fundamental né a cidade também é poética é é Amazônia é é político né tudo é político é esse eu criei também um solo né que é daquela foto da dança aérea na praia um solo chamado Passarinho que foi feito todo em em eu criei ele numa árvore né numa mangueira aqui de uma praça aqui perto da minha casa eu eu montei ele todo lá e foi uma loucura a princípio eu imaginava uma coisa e a rua a cidade não tem como se envolver não tem como se deixar não tem como não se deixar afetar e o solo virou uma outra coisa uma outra reflexão né que pelas intervenções né pela enfim e diferente da da Berna minha metodologia eu não 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 principalmente eu não comunico né eu eu vou nesse risco mesmo acho que até uma questão de não sei se eu tivesse que comunicar todas as vezes que eu pelo menos assim antes da pandemia né agora minha relação com a rua tem se modificado né tenho feito mais outras ações que não performativas né não tanto o corpo mas riscos bichos colagem é outras coisas e vivências né eu sou um andante eu caminho muito eu ando eu ando de bicicleta caminho vivo nessa cidade eu acho que isso também é parte do meu processo né eu tenho meu espaço em casa eu moro e vivo aqui na casa passarinho que é a casa da minha família também mas também é um espaço cultivo cultural eu tento resgatar também nessa casa as memórias da casa do meu avô dos meus tiros minha mãe que também são artistas foram fotógrafos alguns ainda são minha mãe é uma costureira maravilhosa também é e aí nessa casa eu tento reunir esse material o esporte vem e também recebo né amigos projetos processos criativos enfim várias coisas acontecem né nesse período da pandemia né é bem difícil né continuar ter uma agenda resistir é difícil né eu considero uma pessoa sobrevivente né e luto pra pra continuar sobrevivendo resistindo não é fácil né essa aridez generalizada é em todas as esferas né federal estadual municipal no mundo todo esse caos que estamos vivendo então eu tento sempre ver que lugar que eu ocupo né nesse mundo né bem como a a Berna falou né nós somos mínimos né mas o que dentro desse mínimo o que a gente pode tá fazendo né falando sobre essas andanças na rua não sei se eu entendo mas eu também sou sou ávido em conhecer né a literatura de rua também eu tenho muitos amigos faço leituras farais de são pessoas incríveis essa aqui por exemplo a Marcia Toneli meu último trabalho é uma leitura desse zine que dela né tem três pontos é não banque a louca e pague logo meu aqué né ela é uma trans escritora travesti escritora ativista sanrio mais da Marcia Toneli que eu amo tanto aí o Becerrão então são pessoas assim artistas né sempre tento estar com artistas né é o meu movimento e minha categoria os artistas independentes sobretudo né que resistem da da arte né enfim e Jorge Bandeira é isso pra mim também tudo é cidade né tudo é tudo faz parte do meu processo de de criação da minha relação com a rua né além de ter criado esse solo que foi o passarinho na rua e depois o Entre Paredes e Cielos que já foi uma coisa mais como posso dizer nesse tempo da pandemia né mais voltada também pro audiovisual né das plataformas enfim né toda essa relação minha relação começou muito na rua rua mesmo assim não nunca me desentrosei da rua né e acho bem legal também falar da minha ação com o tecido junto com o grupo Kirá também né daqui de Manaus que a gente aerialistas precisando de dinheiro a gente passou para a rua por sinais né das árvores se arriscando mesmo né muito isso muitas muitas admirações mas também muita violência né o cismo a gente nunca imagina a gente tinha sempre que estar por menos em três pessoas três artigos para fazer essa essa ação toda e literalmente na rua né na sinaleira resistindo tentando né sobreviver né tentando conseguir aí o dinheiro do lanche do ônibus né não é fácil né ser artista independente no Brasil na cidade de Manaus no norte é devido a isso também eu aceitei de ótimo grado essa essa vivência essa troca né com essa nesse espaço é porque precisamos realmente ocupar mesmo né esses esses lugares todos né de fato como muitos festivais né que se dizem é a nível nacional mas são excludentes né em suas curadorias com o norte com né às vezes nordeste também tem essa diferença assim simbólica né ela existe é não sei ah eu também desenvolvo né eu tô nesse lugar de de estar em Manaus eu vivo no centro de Manaus né a arte operacional institucionalizada ela é centralizada né então também procuro estar descentralizando as minhas ações só no centro de Manaus né mas viver outros espaços outros coletivos né eu me envolvo também desde 2017 com a associação crioula do quilombo que é uma associação de mulheres que gere ali né toda a questão cultural do quilombo de São Benedito aqui na Praça 14 em Manaus e dentro dessa associação eu me coloco responsável pelas ações com as crianças né com jovens com crianças então eu faço um trabalho mesmo eu sou de arte e educação né na rua porque a gente também agora que a gente conseguiu um espaço dentro da comunidade né mais apropriado que a sede dos escoteiros mas assim era um trabalho que acontecia mesmo nas calçadas nas varandas na rua né com as crianças de educação a arte e educação consciência social ambiental racial né valorização da cultura negra né são crianças que hoje são crianças e jovens porque desde 2017 alguns já cresceram né mas eles cresceram eu fico muito feliz com aqueles que cresceram com essa sensibilidade artística desenhando fazendo brincando no tecido né com toda a segurança né um método que eu tenho que passar é sabendo da história da sua comunidade do quilombo de São Benedito que acontece que existe há mais de 130 anos né é o segundo quilombo urbano mais antigo do Brasil né veio pra cá foram 25 famílias né que vieram pra pra zona sul de Manaus na região da Praça 14 e ali estão desde então né fazendo ano após ano suas festividades né é algo muito matriarcal é muito feminista é muito importante né estar ali né pra mim é crucial né de que forma eu consigo articular com instituições protocolo do ofício revidicão em pautas fazer algumas solicitações porque apesar de ser uma festa enorme não recebe o devido apoio governamental né dos poderes públicos né é é um festejo grandiosíssimo né que envolve toda a comunidade da cidade mas ele é silenciado né agora que a gente tá conseguindo reivindicar e firmar leis pra que ele entre no calendário oficial mesmo da cidade e e também tem um outro lugar que eu colaboro não sei como projetos mas colaboro de vez em quando que é a ONG Transformação que fica no Bairro da Redenção em Manaus né elas ela é gerida por pelo pai pela mãe de uma amiga né da coletiva que eu faço parte a coletiva Mona então lá a gente também desenvolve esses projetos de articulação de produzir espetáculos de de outros grupos né que colaboram às vezes sem sem ter realmente condições mesmo às vezes com editar mas muitas das vezes realmente a gente vai na cara tapa mesmo e porque é uma é uma é uma questão urgente né importante na obra então a gente tenta colaborar assim com essas ações independentes eu não sei se eu tenho tempo quanto tempo que eu tenho se eu já passei de tempo já passou já passou Léo infelizmente não imagina imagina eu não queria te cortar que eu acho muito importante o que você está falando e tudo que né teu trabalho tem um desdobramento de articulação entre uma série de outros artistas e outras formas de organização né que escapam das instituições e né e das verbas públicas e que luta para sobreviver poder se colocar na relação com a cidade com a cultura com a arte acho fundamental quer concluir então para não te cortar ai desculpa por ter passado um tempo eu acho que deixo também esse espaço aí para as perguntas né que forem porventura feitas a mim ou as participantes da mesa e dizer que eu agradeço muito novamente né como eu comecei a minha fala eu quero finalizar também agradecendo esse espaço de escuta de possibilidades né admiro muito o trabalho da Dern também estou fã dessa sua arte sua performance né já já conheço há um tempo me inspiro também nesse trabalho e Fabiana compartilha possibilidade de fala e de escuta dizer que estou aqui em Manaus realizando produzindo sempre articulando coletivamente porque assim né a gente só consegue realmente transformar de uma forma mais eficaz uma realidade se articulando coletivamente né é difícil temos atritos embates divergências mas é necessário né toda essa articulação para a gente conseguir é isso obrigada fora Bolsonaro fora Bolsonaro obrigado Léo muito obrigado daqui a pouco a gente volta com perguntas que já tem no chat uma pessoa querendo te fazer uma pergunta o Chico já anotou para que a gente faça na sequência então Fabiana é contigo agora vamos lá bom primeiro também fazer as mesmas vezes que todo mundo agradecer muitíssimo pelo convite por vocês terem me incluído nessa conversa é uma honra enorme estar com todos vocês aqui conhecer a Berna conhecer o Léo e conhecer a escola eu achei incrível essa apresentação da escola não conhecia e achei realmente impressionante e dizer para vocês o seguinte na verdade eu achei também muito bacana isso eu preciso pontuar que todas as duas artistas estão aqui os dois artistas estão aqui falando com a gente e na biografia que o Guilherme leu todos temos alguma relação com a universidade com estudo com pesquisa isso nos ajuda muito a pensar um desses vieses aí do fora Bolsonaro precisamos que este homem saia deste governo para que as universidades possam produzir mais daquilo que é importante produzir que são esse tipo de mentes criativas inventivas que a universidade também está contribuindo para produzir para criar e as escolas como as de vocês uma escola pública é uma coisa impressionante isso é muito muito importante mesmo escola pública de arte que faz esse tipo de programa tão inusitado e tão criativo bom eu na verdade estou aqui para falar para vocês sobre uma ideia que é uma ideia que a Paula já antecipou um pouco o termo que a gente usa que é essa ideia de corpografia urbana na verdade ela falou um pouco ela se deteve mais na fala dela sobre esse enfoque sobre a cidade sobre a rua como parte da cidade e essa intensidade constituidora da cidade da experiência urbana e eu então vou me deter mais a uma questão ao lado mais corporal aquilo que tem a cidade e o entorno em que a gente vive e o corpo da gente nessa cidade como é que isso se relaciona como é que isso acontece e dizer para vocês o seguinte essa ideia de corpografia é uma ideia que eu e a Paula estamos desenvolvendo já faz algum tempo mas que era uma palavra um termo que muita gente usa não só a gente muitas outras pessoas já usaram antes e também continuam usando e que ela inclusive quando eu conheci era a partir de um estudo que ela já tinha feito com os pesquisadores colegas dela lá da França onde ela estudou lá a vida toda e lá eles desenvolveram essa ideia de corpografia urbana e o que a gente fez aqui foi desenvolver melhor essa ideia para entender qual é o papel do corpo nessa ideia de corpografia urbana bom a ideia de corpografia ela parte de um ponto em comum que a gente tem nas pesquisas da gente a minha de corpia dela de cidade urbanismo e tudo mais porque o que a gente está preocupado o tempo todo que a gente está falando é uma coisa que é o que vocês todos estão pensando aqui também agora que é como se dá a relação do corpo com o ambiente em que esse corpo está inserido qualquer ambiente o ambiente urbano é um tipo de ambiente é um tipo de composição de caracterização deste ambiente em que o corpo vive é um ambiente que favorece um tipo de existência outros ambientes favorecem outros tipos de existência então a gente está pensando mais sobre este ambiente urbano que tipo de existência o ambiente urbano favorece de se desenvolver de ganhar expansão como forma de vida e isso na verdade tem a ver com o entendimento de qual é a relação do corpo com o ambiente então a ideia de ambiente é muito importante nessa terminologia para a gente e a ideia de ambiente que a gente vai trabalhar aqui é uma ideia completamente diferente da que normalmente a gente usa ambiente não poderia ser compreendido só como um lugar não é um lugar aonde as coisas estão o ambiente a gente está tratando como sendo um conjunto de condições para as relações acontecerem ou seja o ambiente na verdade aquilo que favorece o conjunto de processos e os processos todos o entendimento de processo é esse é um conjunto de relações diferentes acontecendo ao mesmo tempo e em escalas de tempo e de espacialidade diferentes isso é processo então todos os processos são favorecidos pelas condições relacionais que houverem naquele lugar então por isso que a gente entende que a cidade é um ambiente porque a cidade é também um conjunto de condições para que o corpo estabeleça as relações que ele precisa estabelecer para sobreviver e para existir nenhum corpo existe sem estabelecer relações um corpo isolado um corpo pensado isso só seria concebível digamos em laboratório a ideia de que você pode controlar um processo de que você pode controlar um corpo e a nossa ideia de corpografia é uma ideia de que usar essa palavra corpografia como a ideia só e a ideia de que haveria uma grafia do corpo que grafia do corpo seria essa normalmente se pensa a grafia como um resultado como um produto daquilo que resulta de alguma coisa que o corpo faz a gente propõe uma ideia de que a corpografia a grafia do corpo é alguma coisa processual e é processualmente construída porque o corpo se constrói ele se formula cotidianamente a cada instante a gente está aqui neste momento todos nós estamos aqui construindo os nossos corpos continuando a construir os nossos corpos nós não nascemos do mesmo jeito e morremos da mesma forma nós estamos o tempo todo em transformação e essa transformação do corpo que é contínua que é inestancável este processo de construção corporal que a gente normalmente em dança chama de corporalidade o parâmetro de corporalidade é essa corporalidade que a gente está chamando de grafia então a corpografia seria aquela corporalidade que se formula ela fica como uma espécie de um instantâneo é uma corporalidade transitória é uma grafia transitória que se estabilizou ali naquele momento como nós aqui estamos nos vendo pela primeira vez então eu reconheço cada um de nós está vendo a corporalidade do outro que não é só o desenho de corpo mas é também o ritmo a maneira de falar a maneira de se mover a maneira de 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 se os gestos de cada corpo os hábitos corporais tudo isso são nossas corporalidades e elas são construídas cotidianamente pelas relações que o nosso corpo estabelece com tudo que está à nossa volta não é só o lugar e o espaço são os objetos são os nossos sonhos são os nossos desejos são nossos propósitos são nossa história nossa memória tudo isso formula corpo e isso é que a gente chama de corporalidade se é assim que a corporalidade se desenha se constrói se constitui ininterruptamente todas as corporalidades não só a nossa de qualquer coisa viva de qualquer ideia uma ideia pode ser entendida como uma corporalidade também se é dessa forma a gente só está tentando com a palavra corpografia identificar uma síntese transitória daquilo que acontece processualmente ininterruptamente então é como se quando a gente falasse de corporalidade estivéssemos falando como se fosse um instantâneo fotográfico aquela grafia instantânea momentânea transitória que aquele corpo está desenhando naquele momento que resulta daquela daquele conjunto de relações que circunstancialmente ele estabeleceu então se vocês perceberem eu estou assim num cuidado enorme de tentar toda hora chamar atenção de uma coisa que é provisória é inconstante para dizer uma coisa que é uma palavra que parece super fixa mas a ideia é essa é dar para essa palavra que parece super fixa ela é só uma força de expressão que nos ajuda a compreender como é que esse processo acontece então é a força de expressão entender isso cada coisa que a gente vê a cada momento se tivesse uma foto da gente aqui agora a gente ia identificar as corporalidades das pessoas que estão aqui essas corporalidades são resultantes dos processos que estes corpos desenvolveram ao longo da vida deles então somos todos a síntese transitória daquilo que nós vivemos daquilo que não só nós vivemos mas a nossa espécie viveu a nossa família viveu e vai até bem antes até sei lá digamos a sopa biótica que formou todo mundo ou sei lá o que então a ideia de corpografia que a gente desenvolve é uma ideia que tenta enunciar que o corpo ele se formula conjuntamente com a cidade da mesma maneira como a cidade e a rua que é isso que é o emblema máximo da cidade como a cidade e a rua se formulam pela habitação desses corpos habitação eu digo não é habitação de morar mas é pelo uso pela prática pela experiência que estes corpos tem a experiência isso que a gente chama de experiência urbana o que que é é o cotidiano da vida desses corpos neste ambiente urbano essa experiência contínua e constante formula a própria cidade então é o desafio muito grande por exemplo aos planejadores e aos urbanistas é justamente isso desenhar uma cidade projetar uma cidade cujo projeto contemple e reconheça que ele será modificado que ele será atualizado constantemente irregularmente pelo uso e pela prática pelo cotidiano da presença das pessoas ali naquele naquele espaço desenhado naquele traçado urbano colocado ali do lado o que a gente na verdade também a partir dessa ideia a gente consegue diferenciar um pouco a ideia de corpografia para as duas ideias que são muito próximas como palavras que são a cartografia e a coreografia a coreografia em dança ela significa um pouco isso que o planejamento das cidades significa então o coreógrafo ele desenha previamente uma possibilidade de movimentação corporal para aquele conjunto de corpos realizarem durante a execução daquela dança mas aquele desenho coreográfico ele é atualizado pelo corpo do bailarino que dança durante aquele momento então ao atualizar aquilo que foi planejado como coreografia ela só se executa pela execução no momento em que o corpo está ali se movendo e ela inclusive se modifica então a execução corporal da coreografia modifica a própria coreografia a cartografia que é também uma ideia cara para os geógrafos para os urbanistas e tudo mais ela é essa ideia de que você poderia desenhar cartografar como alguma coisa que você retém você percebe o que existe e desenha uma cartografia você desloca como se fosse capaz fosse possível tirar de uma espacialidade de existência de longa escala de larga escala e de grande escala retirar dali e sintetizar alguma coisa menorzinha em forma de pequeno desenho que represente aquilo que está lá essa representação da cartografia é algo que a ideia de corpografia também procura desfazer procura desmontar então eu acho que o que a gente sempre chama atenção é que se tudo isso é processual a gente precisa entender que se o processo é contínuo e tudo isso é processual a ideia de corpografia é também um processo corpografar alguma coisa não é fazer a grafia de algo no corpo nem é tirar da cidade alguma coisa que vai desenhar em mim nem em mim levar para a cidade mas é algo que se dá na relação e na experiência cotidiana dessas condições que formulam esse ambiente urbano e aí a última coisa que a gente chama atenção chama atenção para essa ideia processual chama atenção para essa ideia de que se trata de uma força de expressão que é mais um recurso para nos ajudar a pensar como é que isso acontece do que propriamente uma metodologia ou uma proposta de nomear coisas e fixar as coisas como se fala temos uma corpografia ou outro tem uma corpografia a corpografia de fulano a corpografia de cigrano não é assim que a gente se refere a ideia de corpografia ela só nos cutuca e nos instiga a pensar como é que a relação do corpo com tudo mais que está à sua volta é capaz de sintetizar pequenas configurações transitórias que nos ajudam a reconhecer as relações que estão ali dadas naquele momento então até pensando aqui nas imagens que a gente viu agora todas as fotografias de coisas que são ações tanto Berna quanto Léo fazem performances que são ações na rua e o que a gente viu foram fotos foram os instantâneos isolados destacados daquela ação e daquele processo são esses instantâneos que a gente pode olhar para ali e dizer isso é uma corpografia urbana e olhar para aquela corpografia urbana e tentar identificar naquela grafia de corpo transitória quais as relações que foram tecidas para compor aquele corpo ali a gente nunca vai conseguir identificar nem o começo e nem o final daquele processo porque nenhum processo tem começo e fim e a gente também dificilmente conseguirá identificar os elementos que compõem aquela aquela corpografia porque são muitos não é só o corpo da Berna e o corpo do Léo que estão ali naquela rua naquele lugar com aquelas pessoas mas é tudo o que compõe a vida e a existência de todas aquelas pessoas e todos aqueles espaços que estão ali naquele momento fazendo parte daquela experiência é muito mais do que a gente imagina nós costumamos nos resumir ao que a gente fala e o que a gente emana de nós mesmos mas nós somos feitos de muito mais coisa do que aparece do que é possível inclusive dizer para os outros então a gente só queria trazer para vocês essa ideia de corpografia porque pensando em poética da rua a gente tem que lembrar que a ideia de poética é alguma coisa absolutamente humana a cidade não tem uma poética dela ela não produz poética nós é que vemos poética nas coisas porque poética é uma invenção humana é uma criação humana uma formulação do intelecto humano e a gente identifica poéticas aonde nós queremos mas fomos nós que definimos o que é poética para identificar onde é que ela está e como é que ela se formula então a ideia de uma corpografia da rua de uma poética da rua nos ajudaria a pensar a ideia da poética da rua entendendo entendendo que essa poética o que é formulada justamente por conta dessas corpografias que se formulam cotidianamente ininterruptamente ao longo de toda a história da humanidade e nesse caso corpografia urbana não é ao longo de toda a história mas desde que a cidade passou a existir não era mais só o vilarejo ou a vida rural eu acho que era isso eu sou muito rápida era só uma ideia rápida de trazer para vocês uma bombinha e a gente discutir agora e conversar com todo mundo era isso obrigada você ainda tem um tempo mas você já terminou é isso? já eu acho que é legal a gente discutir agora as coisas porque a ideia básica já foi apresentada vamos lá incrível incrível isso que você traz Fabiana é incrível é para se pensar muito bom eu estou aqui pensando muito sobre o que todos falaram aí Chico então você organiza agora as perguntas sim acho que se quiserem abrir câmera também o Andrews é o primeiro inscrito aqui acho que é uma pergunta para Léo e aí eu vou pedir Léo se você também puder já na sua resposta citar novamente o nome da autora do livro que você falou que a Alessa no chat perguntou a referência da autora de um livro é isso? é daquelas publicações que você pegou Léo você falou especificamente de um e citou o nome da autora acho que é disso né Chico? é exato tá repetir e aí o Andrews faz a pergunta dele olha tem também lá para você anotar e Chico Fábio também vai tem pergunta também bom todos nós temos muitas perguntas mas enfim oi Léo você tá me ouvindo? sim sim te escuto Léo primeiramente parabéns pelo seu trabalho vendo as fotos aqui eu fiquei bem eu fiquei bem impressionado principalmente com a interação do público assim você consegue ver que as pessoas estão realmente engajadas ali nas intervenções que vocês fazem e isso é muito importante e minha pergunta vai justamente nessa questão de conseguir essa dimensão do público a Berna falou uma questão que a gente sempre pensa quando fala de performance que a escala a gente nunca tem controle de quantas pessoas vão interagir se haverá interação se vai ser uma interação positiva ou se vai ser negativa então com toda essa sua experiência que você compartilhou agora com a gente eu queria que você falasse um pouco sobre essa interação que vocês têm com o público dividir experiências também se for possível e como que vocês pensam isso na dramaturgia quando vocês se planejam quando vocês escrevem para poder fazer essas interações muito obrigado já e fora Bolsonaro oi querido bom dia eu não sei seu nome é Endres Obrigado imagino eu só respondendo a questão anterior do livro da referência é esse né é Marcia Antonelli o nome da escritora Marcia Antonelli e o nome do Zine é não banque a louca e pague logo meu aqué essa essa é Marcia Antonelli e assim procurem ela no Facebook ou no Instagram né ela tem disponível todos os trabalhos dela em PDF né com o Pix de 10 reais no Pix e ela já disponibiliza e ela vende pela cidade né nos pares nos pontos de ônibus e eu amo e te respondendo essa relação né com o público eu acho que é que é isso né é o você tem que antes saber o que o que você vai fazer né o que você pretende fazer podendo o resultado ser esse ou não mas o que você né o que te propõe a isso e especificamente da foto eu acho que você estava todo mundo engajado realmente na foto na imagem essa foi justamente a primeira apresentação pública que eu tinha feito dessa performance e eu estava bastante assim com muita segurança porque a ocasião era um festival né de músicas arte enfim mas mais música toque tudo e e antes da minha apresentação o público estava muito assim curtindo muito eu fiquei assim gente será se esse é o momento né eu ainda fiquei assim pensando será se eu vou realmente se eu ando para trás né pensando ali com a equipe também né que né como o Berna falou precisa de um de um coletivo né engajado na ação e e tinha uma pessoa que era um morador de rua e ele era a pessoa que estava mais curtindo o show mesmo assim de rock curtindo mesmo assim e e eu fiquei mais receoso por isso assim nossa esse cara está curtindo tanto será se ele vai curtir a performance e ele foi a pessoa que sentou ali mais próxima né ficou de cópura sentado assim compenetrado em cada ação assim de 45 minutos de ele sentado olhando a performance e as pessoas ao redor também né mas ele foi o que mais sabe topou então eu acredito que também tem que ter um um ato de coragem mesmo né de ir mesmo de ir pra rua ir mesmo com toda a sua alma com todo o seu dispor né pra se colocar ali e fazer o seu trabalho passar a sua mensagem e nossa foi incrível pra mim aquela experiência uma gente bem arrepiada e justamente foi uma das fotos que eu escolhi porque na foto aparece essa pessoa em evidência também e o público ao redor ele estava mais próximo assim entrando mesmo na cena e assim mas já tive vários outros né é contratempos a gente pode dizer assim de emoções a gente tem que saber jogar né a gente tem que saber que o a rua é o espaço democrático né tem que ser né então é a gente e também as outras pessoas né as outras interferências né e a questão do grande público de um grande público também essa questão do acontecer em Rondônia o festival Amazonense que essa edição agora vai ser em Pará inclusive aí eu vou até pegar aqui esse banco porque ele acontecia nessa praça onde eu comecei e dava isso de público todos os dias mesmo na beira de um rio fazendo teatro de rua né a cidade era muito muito movida pelo teatro de rua em Portugal em Rondônia e então eu comecei com essas vivências assistindo e também apresentando né aquele nervosismo imagina né nos primeiros anos nos primeiros momentos de carreira enfrentar esse público né e contando com a com a rua mesmo né com a voz com tudo com o corpo e e aí mas também tem aquelas abordagens assim mais intimistas né de você chegar na rua num ponto de ônibus ler uma poesia um conto ou chegar com alguém numa praça sentar no bando e perguntar se a pessoa gostaria de ler de ouvir uma leitura né uma intervenção mais intimista né depende muito do que você acredita eu acho do que o momento pede né é isso acho que eu respondi respondeu sim muito obrigado porque eu acho que essa é importante pra gente né pra conseguir tentar engajar o máximo de pessoas possíveis pra poder conseguir realmente fazer uma performance que que traga o que traga o resultado pro maior número de pessoas possíveis né muito obrigado mais uma vez aí pela sua resposta obrigado Andrew será que o Andrew citou a Berna quando fez a pergunta não sei se ela quer complementar alguma coisa falar alguma coisa antes de passar pra próxima pessoa que é a Flávia se tiver aí só complementando aí o Léo que uma assim a gente tem um trabalho de rua e como dele se apresenta mais no espaço fixo e o meu no espaço que eu entro em movimento né eu nunca tenho uma plateia fixa eu tenho transeunte que passa por ali então é um público que não vai pra assistir arte né então é é é uma outra experiência né eu me proponho a estar no meio de que de quem talvez nunca tenha lido assistir um espetáculo né então eu nunca sei realmente a assim como me sentiu do morador de rua é o que eu sinto quando eu entro na cidade no espaço que eu não sei quem tá ali porque ele não está esperando eu nunca anuncio é apesar de eu dar ciência pras autoridades principalmente pra segurança pra polícia e tal eu nunca anuncio pra imprensa e nunca anuncio pra ninguém o dia e a hora que eu vou entrar então eu não ninguém está me esperando então eu pego espectador completamente desprevenido é um outro tipo de público que eu pego só pra completar assim então a reação ela pra mim ela é totalmente desconhecida legal a próxima inscrita é a Flávia tá aí Oi gente bom dia primeiro agradecer todo mundo eu achei nossa muito boas todas as intervenções assim e me abriu várias janelas que eu tô tentando fechar e aí nesse sentido eu queria fazer algumas perguntas e e também eu queria fazer pergunta pro Léo mas eu vou começar com a Berna assim é que eu eu vi o seu trabalho agora não conhecia assim eu achei muito muito legal né arte performática você lida com fotografia e arte visual assim que é um campo que eu particularmente também flerto muito e eu fiquei pensando esse cuidado que você tem em relação aos trabalhadores artistas né em relação a estarem bem fisicamente ter condições de trabalho pra poder fazer e aí eu fiquei pensando sobre os corpos de mulheres de mulheres no seu trabalho né que são corpos que são vulneráveis na sociedade nessa sociedade que a gente vive e eu queria entender como que isso se relaciona tanto com você internamente como artista como na relação com o público assim né mesmo que seja esse público desavisado e principalmente porque eu acho que daí o impulso às vezes das pessoas pode ser até maior então eu queria que contasse um pouquinho assim e como que isso afeta a narrativa performática essa questão da vulnerabilidade dos corpos das mulheres assim e aí nesse sentido eu também queria fazer uma pergunta pro Léo quando ele fala da experiência com o teatro do invisível né se tem algum resultado diferente de quando você anuncia que vai ter uma determinada peça ou uma determinada intervenção na relação com o público assim quando o público não sabe que você está fazendo teatro né como se você estivesse produzindo aquela cena real né dentro do teatro do invisível assim então seriam essas duas questões vou tentar responder o mais precisa possível para dar oportunidade para outras pessoas para o Léo falar também todos os meus trabalhos eu escrevo um projeto no caso dessa imagem que você deve ter visto das meninas foram 50 meninas com essa com essa coisa de na boca que eu queria falar sobre a questão do abuso sobre as bonecas infláveis todas eram menores e eu escolhi meninas de colégio que usam essa saia e que passam por esse abuso diário na rua e para isso eu chamei todos os responsáveis eu só poderia trabalhar com elas a partir da ciência dos pais e eu fiz essas reuniões com os pais explicando o projeto e falando da minha preocupação com essas meninas que sofrem na parada do ônibus que sofrem quando o vento bate na saia que sofrem esse assédio todos os dias então a partir do momento que eu expliquei esse projeto a partir do momento que uma coisa curiosa que alguma das meninas do colégio veio me perguntar se ia ter uma seleção e não tinha seleção seriam as primeiras 50 a se inscreverem e não me interessava se eram meninas magras gordas baixas altas me interessava que eram menores e que usavam saia e que passavam por isso e a partir desse conhecimento do projeto elas se sentiram muito uma coisa incrível que aconteceu nessa performance que ela nunca foi ensaiada na rua e quando ela passa por uma rua muito estreita muito estreita as meninas entram elas marcham elas só se reuniram uma vez para ensinar o passo dentro de uma quadra e quando elas vão para a rua e que elas têm que se organizar que eram em fila de cinco meninas e elas têm que se organizar numa fila de duas meninas elas se organizam como um balé é impressionante eu vendo o vídeo até hoje eu não acredito como elas entram naquela rua e elas entram em fila de dois tão perfeita parecia um quartel eu fico impressionada que elas estavam tão envolvidas no projeto que elas foram perfeitas é isso eu acho que tem que ter esse envolvimento de se sentir parte é isso que eu consegui conhecer em meninos também em ginástica da pele o meu trabalho eu apresento mais ele também na rua desse modo interventivo inclusive mais do que no caráter mais apresentativo ou de divulgação também apesar de ocupar esses espaços em mostras enfim festivais mas eu atuo mais na rua mesmo também esse lugar do espontâneo do acaso ele me interessa bastante e também em lugares de manifestações políticas também onde cabe uma reforma ser seguido de uma fala de alguma coisa e também a experiência que me marcou bastante até peguei aqui algumas fotos que foi a do a do final do tecido na rua a gente ia nessa árvore aqui por conta e risco mesmo assim para enfim eram momentos difíceis que a gente tentava superverter aqui também numa reivindicação por uma biblioteca que estava abandonada né aqui já foi uma ação política já tinha o envolvimento de outros coletivos né para revitalizar essa biblioteca e ela está revitalizada e aí mais respondendo a questão da da pergunta né desse dia também do teatro do invisível foi só naquele momento né que que eu meio que atuei nesse não tiveram outros momentos sim foram outros de teatro do invisível mas esse foi o primeiro e mas assim depende muito né como eu falei da resposta anterior como se organiza essa essas ações performativas né é por projeto é por outros coletivos né é por ação tua mesmo ali momentânea né eu sou meu trabalho vai por essa maneira aqui eu também separei outros lugares também que eu já intervi na parada de ônibus fazendo performances aqui também no mercado da Panaí no bairro do Canos em praça da Bolívia em algumas ocasiões são festivais né então tem uma organização por trás é é isso gente será se eu respondi essa pergunta acho que sim valeu obrigada gente obrigada Flávia obrigado Flávia obrigado Léo obrigado Berna a próxima pessoa inscrito é o Abílio lembrar talvez a gente não consiga todo mundo perguntar pelo tempo mas vamos fazer um esforço para o máximo de pessoas poder fazer suas perguntas aqui Oi gente boa tarde aliás bom dia ainda por 12 minutos ainda é bom dia Berna eu vi no no PDF que foi compartilhado para a gente que você foi lá num dos trabalhos você foi lá no leste europeu na Ásia e passou pela África também e daí eu percebi assim achei curioso como são países você visitou países de densidade demográfica muito diferentes então assim você tem a China e a Índia onde as pessoas estão brigando pelo metro quadrado literalmente né e você tem ali a Rússia e o extremo sul da África onde a gente tem um deserto russo ali no Nordeste no extremo sul da África ali pelo Cabo da Boa Esperança aquele deserto rochoso é você como a a Fabiana Dutra falou esse ambiente que acaba moldando até os nossos portes assim então você percebeu deu pra perceber alguma reação do público em relação a teu estado de presença a tua performatividade não avisada que não foi pré-avisada você percebeu alguma reação ligada a essa a esse fator da densidade demográfica onde você fez as apresentações é nesses nesses países eu fui porque estavam relacionados com a questão do BRICS né eu escolhi esses países um projeto que foi eu fui ganhei uma bolsa do Itaú Cultural e eu fui pra isso infelizmente não tive muito tempo eu passei 20 a 25 dias em cada país e eu procurei entrar em contato com a pessoa que eu conhecia por e-mail conheci comecei a pesquisar a gente da área lá pra conseguir fazer em determinados lugares na África eu fiz na maior favela que tem na África né e realmente foi um não não teve os celulares que tem aqui quando a gente sai na rua pra as pessoas ficam curiosas ficam fotografando né e o que eu senti na Rússia por exemplo eu procurei fazer em cima de um rio congelado bem longe da polícia eu tive medo porque não tinha como avisar como eu faço no Brasil né então foram os únicos lugares que eu não dei ciência pra segurança pública né não tinha como dizer que eu ia falar do Putin mal do Putin na Rússia eu ia ser presa né porque lá é lei não se pode falar e a polícia chegou eu rápido tirei o urso da minha perna e a única coisa que eu fazia falar era brasileira 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 e ele está muito mais preocupado com a minha segurança porque o rio estava descongelando e eu poderia cair se uma daquelas geleiras quebrasse e na na Índia sim na Índia eu limpando a a vaca pra passar que foi uma vaca que eu paguei o aluguel da vaca e a polícia foi avisada e tipo assim as pessoas reagiram avisando a polícia né porque lá a vaca é um coisa sagrado apesar da vaca estar super bem decorada e tudo eu também tive que sair rápido do lugar então houve uma reação completamente diferente das reações que eu estava acostumada né então isso também foi uma experiência muito interessante eu escolhi esses países por causa que eles se relacionam com o Brasil pela corrupção é impressionante como são todos os países que fazem parte do BRIC são extremamente corruptos né e estão ligados nesse pacote econômico por isso que eles fazem parte juntos é incrível isso e foi uma experiência nesse nesse sentido assim cada um eu tive uma experiência de de aceitação e de e de interferência completamente diferente não sei se eu respondi a tua pergunta respondeu obrigado obrigado tô te seguindo tô seguindo nas redes que achei lá tô seguindo maravilhoso trabalho parabéns tá obrigada obrigada Fabiana você levantou a mão por favor desculpa Chico eu não queria interromper a sua sequência depois o Abílio falou uma coisa o Abílio começou perguntando pra Berna e mencionou uma ideia de que o corpo seria moldado pelo pelo ambiente eu queria só tentar ajustar um pouco essa ideia porque não é não é uma questão de molde não Abílio a ideia é justamente o contrário a ideia é pensar que por ser um processo as coisas não moldam umas as outras as coisas se moldam reciprocamente e constantemente então não há alguma coisa como um determinismo do espaço sobre o corpo nem do corpo sobre o espaço o que há nessa relação é uma reciprocidade contínua que faz com que tudo se componha conjuntamente é essa co-implicação na auto-formulação que nos leva inclusive a uma ideia de co-responsabilidade política em relação a nossa vivência e a nossa existência nos ambientes em que a gente existe então eu acho muito importante pontuar justamente para não parecer que tem alguma coisa que é hierarquicamente superior a outra e que determina a outra a gente espalhar isso um pouco melhor mas é só para entrar um pouco na conversa dele depois tem outras questões aí a gente conversa de jeito obrigada imagina gente queria só propor para a gente poder ouvir um pouquinho a Fabiana e a Paola também pedir desculpas ao Hart e o Fábio se a gente poderia puxar a pergunta da Camila a minha pergunta é para a Paola é para elas também então por favor Fábio pode ser e depois Hart e a gente vai ainda tá bom Oi primeira de tudo obrigado pela presença deles todos é sempre muito gostoso ouvir artistas e pensadores da arte é sempre muito gratificante a minha pergunta é para a Paola e para a Fabiana é mais uma provocação talvez não sei pensar assim estética é visão de mundo cada artista tem uma estética ele tem uma visão de mundo e esteticamente isso aparece numa outra linguagem que não é nossa coloquial a gente no Brasil vive uma espécie de crise da estética porque pensa assim o governo Bolsonaro e os seus seguidores eles não tem uma estética e é tudo muito tosco é tudo muito superficial né e a gente acaba às vezes eu acabo pensando se a gente com uma estética às vezes muito hermética muito fechada ou muito avant-garde não é a palavra né mas muito fora de uma lógica mais convencional será que isso não dificultaria a comunicação dos artistas não as artistas para essa população essa parcela da população né porque assim só para concluir que também não estou viajando falar de arte para artistas é relativamente fácil como se fala de arte para esse povo essa é a minha pergunta Paulo quer falar começa você começa você ah não eu acho meio rápido Fábio eu achei essa pergunta muito interessante porque você mesmo acaba dando a resposta você começa dizendo para a gente essa ideia de que se a estética é uma visão de mundo tem visão de mundo de todo tipo né então essa corja do Bolsonaro tem uma visão de mundo né é a visão de mundo que eles estão nos impondo é a estética digamos deles né então há sim a estética que a gente pode nem dizer boa ruim do bem do mal porque isso é cair no mesmo maniqueísmo mas há de todos os tipos de todas as espécies de todas as referências com todos os valores éticos e morais diferentes né então há estéticas de todos os tipos creio que a gente precisaria na verdade pensar é um pouco eu entendo sua preocupação e a gente pensar meu Deus o que que a gente vai precisar fazer pra recompor no imaginário das pessoas um outro tipo de estética que consiga escapulir dessa força do mal né da morte que o povo do Bolsonaro tá trazendo pra gente então é isso que a gente precisa conseguir fazer é que as nossas as nossas construções as nossas formulações as nossas estéticas consigam ganhar mais espaço do que as deles então é uma competição na verdade de sobrevalência em algum momento é claro que a gente viveu um momento de grande de um imaginário muito diferente durante todo o período do Lula por exemplo Lula esse foi um período que todo mundo viveu e construiu o imaginário de vida de possibilidades de recursos de de autorrespeito e autorreconhecimento que se perdeu depois né logo em seguida então o que a gente vai precisar fazer é reconstituir tudo isso agora toda reconstituição dá muito trabalho e às vezes é muito difícil não se reconstitui nada porque se tudo é processo e as formulações elas vão adiante no tempo o tempo degenera as coisas né o máximo que a gente consegue fazer não é recuperar refazer restituir nós só podemos ir adiante então adiante o que nós podemos formular uma outra coisa nós precisamos nos dedicar a uma nova formulação de imaginário uma nova construção de imaginário com mais com mais decência humana com mais decência humanitária com mais decência de solidariedade tudo isso que são os valores que a gente está sentindo falta nesse momento é isso começou a nossa tarefa não só como acadêmicos profissionais artistas todo mundo todo mundo terá essa tarefa daqui em diante eu queria perguntar para o Fábio o que é Fábio né o que ele o que ele entende por estética hermética na pergunta dele é que às vezes alguns artistas eles ou elas se mergulham numa numa estética tão tão difícil vamos dizer assim às vezes não chega parece que está no palco e fica no palco está no livro e fica no livro a gente não consegue passar da décima página da décima quinta página por exemplo exato eu adorei a tua pergunta Fábio é difícil é muito difícil as pessoas se ligarem com a estética muita gente está muito mais preocupada com conceito né e eu por exemplo quando eu me coloco como artista eu penso na estética quando eu me coloco como cidadã eu penso muito mais numa questão de posicionamento de ir para a rua com cartaz de participar de manifestação mas quando eu me coloco como artista a estética para mim ela é muito importante e muitas críticas eu recebo por ser uma artista muito direta mas quando eu vou para a rua a minha preocupação Fábio é exatamente essa sua porque eu acredito que os museus as galerias eles se afastaram muito das pessoas comuns eu já penso em um outro viés que a colega falou aí eu nunca separo politicamente o público que está na rua tá pra mim eu nunca sei se é um público de direita se é um público de esquerda o importante pra mim desde quando eu comecei a fazer arte é atingir esse público tá eu quero quando eu faço pendurada numa vara que eu é cause o ruído principalmente principalmente nessa pessoa aí que não está acostumada com a arte que não está acostumada com a estética pra mim por exemplo nunca eu nunca fui uma artista que estive aliada com o poder com o governo então eu sempre fui pra rua pra falar do governo pra questionar o poder então mesmo na época que o governo era de esquerda eu vi coisas absurdas né foram presos 21 estudantes e ninguém fala sobre isso na época do governo Dilma né o governo Bolsonaro nem sequer dialoga com os estudantes então eu sempre fui pra rua pra falar do poder e eu sempre cheguei quando eu coloco o Palomo em 2012 antes do movimento de 2013 que é quando os estudantes vão pra rua e a internet começa a trabalhar junto com os jovens né em 2013 quando as manifestações em São Paulo eu já fiz o Palomo né que é o cavalo vermelho onde eu tô com a fucinheira justamente pra ir contra esse poder que vai nas ruas e bate e prende então pra mim eu nunca separei isso eu nunca pensei ah esse público é um público que eu tenho que melhorar o pensamento dele usando uma estética que transforma não pra mim o público ele não tem não é o público eu não falo com o público da galeria eu não falo com o público da universidade eu falo com o público comum e aí você tocou nisso quando eu vou pra rua com o cavalo vermelho com uma fucinheira o cara olha a fucinheira e pensa é cachorro é o policial é violento quando eu vou pro lixão de dourado e despiro no tapete vermelho o cara foi incrível nessa vez porque os próprios os caras que catam lixo eu não esperava a reação deles apesar de que todos eles sabiam do trabalho mesmo antes e foram e receberam cachê pra aparecer no vídeo é a palma que eles bateram depois foi pra mim o maior presente porque eles se identificaram que o como é que os ricos sapateiam na miséria então a estética pra mim ela é extremamente importante pra você atingir o público independente se é de direita se é de esquerda se é um cara que nunca pisou numa galeria obrigado ou paola paola ia falar desculpa é por favor não não é só pra complementar porque na verdade eu concordo tanto com o Fabiano quanto com o Berna que primeiro eu acho muito complicado fazer separação estética política acho que estão absolutamente implicados e sempre pra um lado ou pro outro né então não consigo ver essa separação né existem partilhas distintas entre esses termos né isso quem fala muito bem é o Jacques Rancert naquele livrinho partilha do sensível que muita gente entendeu errado levou o partilha por esse lado mais católico né e na verdade ele está falando da separação de posicionamentos né e de como esses posicionamentos eles vão mudando entre estética e política mas sempre absolutamente implicados né então quando você fala Fábio em visão de mundo eu acho e aí eu concordo tanto com o Berna quanto com a Fabiana que essas visões de mundo ou seja a gente pode falar de cosmovisões também né é a mesma coisa ou Vestalsung em alemão de onde sai essa ideia de visão de mundo vem sempre um confronto essas visões estão sempre em confronto sempre em conflito sempre e é isso que é interessante esse conflito de diferentes visões de mundo e não há lugar mais propício para isso do que o espaço público né o espaço público nada mais é do que isso o lugar de de confrontação de diferenças de diferenças de diferentes visões de mundo né então me parece que essas visões de mundo elas se constroem até mesmo nesse confronto nessas disputas né são essas disputas que fazem hoje obviamente essas disputas estão absolutamente né polarizadas pela mídia mas não é exatamente assim né são várias outras disputas o tempo inteiro que estão acontecendo e sobretudo nos espaços públicos espaço público quando eu estou falando eu estou falando nos dois sentidos estou falando espaço público mesmo a praça a rua e o espaço público político né aquele espaço público que a gente conhece né da polis e etc que vem essa ideia da política né que está na base tanto da polícia quanto da política e aí tem a ver com o povo que a Berna estava falando também dessa questão policial que é algo que a gente sempre vai também encontrar nessas nessas atuações no espaço público né eu lembro eu e Fabiana aqui organizando Corpo Cidade eu botei pra vocês aqui o link de várias em várias em várias ocasiões os nossos os nossos artistas convidados foram parar na delegacia e a gente teve que ir buscar e explicar e etc isso é recorrente né então tem essa relação política polícia é é muito clara também e a relação estética política também está diretamente relacionada então não tem como separar não sei se eu expliquei se eu atrapalhei mais mas eu acho que as visões de mundo elas estão sempre em disputa isso é que é e não não tem alguém que não tenha visão né tem outras várias outras diferentes e que estão sempre em disputa então também não tem uma estética mais complexa ou menos complexa tem estéticas em disputa né e políticas em disputa isso tudo tá é e sempre em movimento não sei se eu expliquei alguma coisa perfeito perfeito obrigado é eu queria complementar o que você falou com a fala do eu não sei se é do Deleuze sobre o Bergson ou se é o do Bergson original que é falando da artista são filósofos que não falam eles mostram né e aí essa ideia dos conflitos são bem eles explicitam né eles tornam visível que é um pouco o que eu tava tentando falar do enigma também né não é pra tentar decifrar mas como o Benjamin fala apresentar eles colocam e aí aquela imagem da Berna deitada na mesa colocam na mesa né colocam na mesa e aí aproveito falando dessa performance que me que me lembrou muito aqui tem os abutres urubus e que se eu bem entendi é na é no mercado né Berna ali do lado do mercado peso né isso ver o peso pois é o peso é e aqui no primeiro copo cidade eu coloquei isso teve uma uma performance muito próxima que me impactou também e que foi no mercado São Joaquim aqui em Salvador é da Larissa Ferreira que chamava perecível que ela deitava também com o corpo dela com várias vísceras não era exatamente vísceras né Fabiana eu vou procurar essa foto aqui vou colocar aqui pra você não sei se você conhece eu acho que ela é daqui em Salvador chama Larissa Ferreira muito muito interessante essa coincidência de vocês duas em duas feiras muito muito interessante no caso dela não tinha butre nem tinha nem tinha urubu ela tava deitada na própria feira com o próprio corpo dela no meio do da ali das carnes da feira muito interessante eu vou procurar aqui mas tem toda tem tudo isso lá no site do corpo cidade mas eu eu achei muito impactante aquela sua imagem né na na mesa no feiro peso obrigada Guilherme você acha que temos tempo pra mais uma pergunta ainda olha eu é dar vontade de a gente ficar conversando mais tempo porque pra mim pra mim esse tema é muito importante né o Vertigem trabalha muito nessa perspectiva também no outro ponto de vista que não é a performance apesar da gente tá se aproximando cada vez mais nos últimos trabalhos disso mas é teatro ou sei lá o que a gente pode falar o que é mas eu acho que a gente tem uma questão de tempo sim então eu acho que a gente podia ver se nossos convidados e convidadas tem alguma questão que querem colocar fechar e a gente fala alguma coisa eu não me atrevo a concluir nada né mas eu vou só pontuar coisas que ficam pra mim que são muito importantes que eu vi aqui e que eu acho que batem tem uma última pergunta né de um rapaz tem várias tem várias eu acho que a gente não vai ter tempo de passar por todas o que a gente pode fazer se vocês se disponibilizarem é deixar depois pro Guilherme e pra mim algum contato e a gente passa pros estudantes e eles podem também fazer perguntas diretamente a vocês claro com prazer Chico deixa eu aproveitar então eu começo a rodada já dizendo pra todos vocês foi um prazer imenso estar com vocês aqui agora de manhã gostei muito do desafio da conversa instigante com todo mundo conhecer todo mundo e supor como são como é o curso e como são os estudantes e dizer só que eu vi aqui algumas perguntas sobre uma questão da relação um pouco da teoria com a arte o que que vem primeiro o objeto a teoria a observação a vida só pra ajudar vocês que vocês estão num curso desse é importante pensar é a gente lembrar que claro o que é sempre a vida é a vida que nos cutuca a refletir criticamente sobre cada uma dessas situações e ao refletir criticamente a gente começa a sedimentar algumas ideias e essas ideias é que acabam sendo formuladas como o que a gente chama de objeto a gente dá aula aqui de metodologia da pesquisa e a primeira coisa que eu discuto com os meus estudantes é dizer pra eles não há objeto previamente pronto colocado no mundo a gente formula os objetos a gente formula o objeto da pesquisa o objeto da performance o desejo a gente formula a partir da vida que a gente vive na relação com essas coisas todas então é ficar atento ao seu próprio desejo é ficar atento a sua própria relação com as coisas e deduzir delas algumas pequenas sínteses transitórias as corpografias das ideias como é que elas se formularam singularmente em algum momento porque elas é que vão te suscitar e buscar por exemplo ideias livros ou autores e às vezes é o contrário às vezes é um livro que você leu uma ideia Paula acabou de citar aqui o Rancière com a partida do sensível se vocês não viram podem ter pego essa ideia pegou na cabeça vou procurar o que é e aí lá vocês descobrem uma coisa que é muito maior do que parecia a ideia que a Paula trouxe então eu acho que todas as coisas no mundo tem a capacidade de nos expandir pode vir por um lado pode ser vir por outro então é isso que é bem interessante e quero dizer para todos vocês que vocês todos me expandiram hoje imensamente eu agradeço muito pela oportunidade e até a próxima obrigada bom dia para vocês Bernal e Paula querem se despedir? eu estou aqui tentando fechar eu estava colocando meus contatos aqui gente muito obrigada foi maravilhoso eu vou deixar aqui os meus contatos quem quiser entrar em contato conversar bater papo mandar mensagem no whatsapp eu estou escrevendo aqui e obrigada Guilherme Paola todo mundo tá beijo grande deixa eu escrever aqui meus contatos oi galera agora o momento chato né de encerrar infelizmente porque estava sendo muito intenso muito proveitoso para mim estar aqui nesse espaço é assim como o Bernal vou colocar os meus contatos daqui também depois da mensagem e agradecer né a escola de chato todas as alunas os alunos tem uma galera também de Manaus que dá um salve aí a Lumar que eu estava live acho que o Dan também não sei quem mais aí ficou aqui da terrinha um beijo e obrigado a todos vocês Perna Fabiana Paola Guilherme Chico todo mundo obrigada obrigada Léo vamos trocar contato vamos falar vamos se aproximar mais com certeza um sonho para mim imagina imagina meu amor obrigada ser super corajoso super resistente obrigada eu que agradeço eu também quero agradecer o convite e a conversa que eu acho que a gente teria muito ainda para trocar eu vi algumas perguntas aqui no chat que não foram respondidas eu deixei alguns links de trabalhos pesquisas que a gente fez sobre o tema que eu acho que podem ajudar para quem se interessar sobre essa questão que eu vi aqui umas perguntas mais sobre caminhar na cidade sobre essas experiências metodológicas na cidade como a gente vem pesquisando isso há muito tempo então talvez vocês podem ir lá procurar e ver que podem ter coisas interessantes para ajudar nesse processo que eu imagino que seja o processo de todos os estudantes que estão aqui desse curso e ficamos à disposição também para outras conversas e só agradecer a escola agradecer os parceiros de mesa e todos vocês que estão aí nessa manhã de sábado aqui em Salvador muito sol e também fiquei muito feliz por isso pela escola em São Paulo ter chamado dois artistas do norte duas pesquisadoras do nordeste exatamente eu fiquei assim também muito muito feliz e Paola parabéns é Fabiana né parabéns pelo trabalho de vocês pela pesquisa incrível incrível eu aprendi muito hoje quero manter contato com as duas para a gente trocar figurinha e quem sabe um dia conhecer a cidade maravilhosa onde vocês vivem lógico venha como se diz aqui venha e um grande abraço para a Dione gente que a gente acabou foi ela que nos teve contato direto é verdade é verdade convite Dione eu ia falar também sobre a Dione agradecer e a Priscila também Priscila Ferreira também das tecnologias aí é verdade Priscila Dione Chico todo mundo obrigado Dione pelo convite Guilherme todo mundo foi um prazer imenso obrigado por levar de Belém do Norte eu acho que a gente tem tentado isso Paola expandir um pouco o nosso olhar para outros lugares e outros artistas e outros que não circulam que não estão aqui ou até circulam mas que no nosso imaginário quando pensa um artista pensa aquele que está ali do lado aquele que está aqui perto acho que esse olhar para o Brasil é fundamental olha eu teria milhões de coisas eu anotei 300 mil coisas aqui quando vocês foram falando eu quase fiquei louco aqui ver dois artistas falar ouvir e vocês duas pesquisadoras poderem falar também sobre as pesquisas de vocês parece que faz uma conexão direta e imediata a reflexão com a prática diz um amigo que teoria é prática então a prática da teoria a prática da reflexão é a prática do fazer do experimentar do ir para a cidade muita coisa as imagens sobre o enigma a imagem sobre cidade floresta a imagem sobre labirinto cidade a imagem sobre as vísceras da cidade a imagem sobre porque eu tive dentro do vertigem dessa coisa pedagógica do grupo eu dirigi duas intervenções na cidade e uma delas era uma escavação no terreno que seria o teatro da dança chamava-se cidade submersa e era exatamente essa questão de tocar a terra tocar o solo ir para dentro do solo ver o que você encontra ali e discutir um pouco a questão da especulação a questão que acontecia naquele momento então quando você trouxe Benjamin e todas essas questões que você vai falando para mim foram muito potentes e muito fortes ver o trabalho da Berna e questões que Berna coloca da questão de ir para a cidade por conta do coletivo pensar o espaço como uma questão conceitual e estética não só como um pano de fundo como um cenário questão das negociações que são necessárias acho que para a gente que é uma escola é fundamental que as estudantes e os estudantes entendam esse lugar também legal de você ocupar espaços de você ter que discutir para mim vem a questão do site específico que diretamente Berna quando você fala eu já vejo esta relação entre conceito e lugar e espaço que você ocupa questão do ver o peso questão da memória que você traz questão geográfica da cidade a questão das estratégias da escala da organização do planejamento Leo como atividade que expande a questão artística e vai para a questão política para a questão de olhar para as instituições de se relacionar e de dar voz a instituições ou a trabalhos que estão um pouco submersos que não tem voz ou que não tem possibilidade de se expressar então e Fabiana para mim sua fala me contempla totalmente também a questão processual para mim é o que mais fica e que é muito importante muito caro por conta do próprio trabalho do Vertigem que é processo mas é interessante para mim a questão que você fala do processo não ter começo e não ter fim depois de qualquer hora a gente podia aprofundar um pouco essa conversa que eu achei muito interessante eu penso que não tem começo porque já existem questões que estão lançadas ali que você vai buscar e não tem fim porque para mim o trabalho não se encerra a hora que ele se abre ele continua então a reflexão sobre ele continua mas enfim questão da reciprocidade corpo e cidade eu acho muito importante também pensar no espaço público como um lugar de confronto de disputa o André Carreira lá da UDESC fala muito disso também que a cidade é um lugar da disputa você vai sentar num banco de uma praça você tem que ver se você cabe se já não tem gente sentada quem é que está sentado ali só para usar uma imagem rápida achei muito interessante a questão a pesquisa de vocês a corpografia e como você vai destrinchando essa tua fala sobre o que é corpografia bom, enfim muitas e muitas e muitas questões que ficam para mim que eu acho que se relacionam com Berna com Léo com Vertigem com estar na rua ir para a cidade pensar a cidade então espero que tenha sido muito interessante muito bacana e muito revelador ou pelo menos que inicie esta aventura que é estar na cidade e o que significa isso de uma maneira mais aprofundada de uma maneira mais vertical agradeço imensamente a disponibilidade a generosidade de vocês de estar aqui de poder compartilhar essas pesquisas esses trabalhos com a gente muitíssimo muitíssimo obrigado Chico quer falar algo? muito rápido agradecer também todo mundo eu fico pensando no que foram esses três dias de mesas que a gente teve nos nossos fundamentos do módulo então agradecer a Dione na figura que está aqui mas em nome da pedagogia por esse planejamento eu fico pensando que a imagem que fica para mim de todas essas pessoas artistas e teóricas que passaram por esses três dias é que como a Paula falou essa cidade que é um enigma essa cidade que se transforma essa cidade que é múltipla quando a gente pensa as poéticas para lidar com essa cidade precisamos pensar também que são poéticas múltiplas poéticas em transformação poéticas complexas variáveis diversas e a gente vai agora por um trabalho prático ao longo desse semestre a gente vai lidar com toda essa diversidade de pensamento que povoou esses três dias e é isso obrigado gente obrigadíssimo obrigadíssimo bom sábado quem quiser abrir câmera uma pergunta se vocês podem ver o trabalho dos estudantes acho que seria legal a gente poder eles são eles são presenciais a gente tem que ver se a gente consegue agora né torcemos para isso ele está previsto ser presencial a gente pode ver como que a gente articula isso Paola acho interessante interessantíssimo você ter interesse nisso acho que seria muito bacana mesmo vocês poderem ver como que isso provocou o que eles fizeram acho bem bom vamos ver vamos articular isso só um parede esses trabalhos serão gravados eu me prontifico aqui a enviar para vocês né quando começarem esses trabalhos que eles vão iniciar esses experimentos né eu me prontifico aqui a enviar para vocês todos tá bom obrigada muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado mesmo foi incrível obrigada gente foi incrível obrigada muito obrigado obrigada